Salve, salve, reis e rainhas do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fortnite E eu vou mostrar aqui pra vocês, galera, a skin V-Arcane que chegou aí Ela é do jogo League of Legends, pra quem joga o jogo aí conhece, né? Eu não conheço muito porque eu não jogo, galera, League of Legends, tá? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês como que tá a skin aqui no jogo, tá? Ó, esse é o pacotão, 1800 V-Bucks Aí vem ela Deixa eu rodá-la aqui pra vocês verem, dá um zoom aqui Ela tem umas tatuagens no pescoço ali Atrás do braço aqui também tem umas tatuagens Perto, perto do olho Aí vem esse acessório para as costas Lembranças de Zaun Tipo, um tipo não, é um coelhinho, né? É, martelo dos vigias de Piltover Ah, picareta Aí o gesto treino de soco E vem também É, esse... Essa tela de carregamento Ó, bem da hora, hein, mano? Aí já tem até a outra skin ali, né? Que veio também Que ela tá até aqui embaixo, ó A Jinx Jinx Arcane Elas são irmãs São irmãs? São Ah, lá no jogo elas são irmãs Então, não sabia disso, não Na série É no jogo, não é? Na série também Tem a série agora, né? Aí tem aqui também, galera, ó Se eu não me engano, isso aqui nem é do jogo É, é do jogo e da série também, né? Aí veio separadamente aqui também, ó O emote, 200 Martelo dos vigias, vigias, né? De Piltover, 800 E ela por 1.500 Aí sim, galera Bem da hora a skin Vocês forem comprar aí, galera É... Usem o código REILEANDRY Se vocês quiserem aí Pra dar uma força, né? Pra ajudar o canal aí a crescer Valeu? Deixa o like e se inscreve também, galera Pra dar uma força Mas é isso aí, galera É... Até o próximo vídeo É nóis E fui, galera Falou!